Te pede namoro toda hora é só negar, não nesse, não nesse, o tempo tá passado Te pede namoro toda hora é só negar, toda hora é só negar, o tempo está passado A idade tá a avançar, depois todos da tua classe casaram, você é a única que tá envelhecendo Depois vais tentar voltar na lista, aqueles que lhe destinam, todos já, já casaram